Mas é o Rafael, tem que deixá-lo descansar, hein? Todo mundo quer um sonho Viva aqui neste caos Liquidação Casapil Mais barato, só de graça Leve o melhor da moda em 60, 90, 120, 150 Sem entrada e sem juros Aproveite o mega desconto de até 60% Liquidação Casapil Mais barato, só de graça O melhor da moda em 60, 90, 120, 150 Sem entrada e sem juros Liquidação Casapil Moda com mega desconto de até 60% Que você possa seguir voando de pés no chão Seguir o amor que existe E pulse seu coração Seguir buscando 10 sims Cada vez que ouvir um não Que você possa seguir a força da sua fé A coragem, a esperança que mantém você de pé Mas que também se entregue a um carinho A um cafuné Que você possa seguir bem perto da sua gente Seguir sua intuição e o que lhe faz diferente Que você possa seguir Para sempre, sempre em frente Zeny, o melhor está aqui Realize agora tudo o que você quiser Mega Saldão de Ano Novo Rio Mar Até 70% de desconto Só nesta sexta, sábado e domingo Mega Saldão de Ano Novo Rio Mar Comece o ano com super ofertas Aproveite no Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy Liquidação Casapil Mais barato, só de graça Leve o melhor da moda em 60, 90, 120, 150 Sem entrada e sem juros Liquidação Casapil Liquidação Casapil Mais barato, só de graça O melhor da moda em 60, 90, 120, 150 Sem entrada e sem juros Liquidação Casapil Moda com mega desconto de até 60% O MEC tem inovado muito na educação Agora, existe um documento Que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica E todo aluno deve ser alfabetizado Até o segundo ano do ensino fundamental Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral Aulas presenciais transmitidas por videoconferência E o novo ensino médio Focado no projeto de vida do aluno No ensino superior, tem o novo FIES Cinco novas universidades federais 9 mil novas vagas E 100% dos recursos previstos liberados São inovações de uma ponta A outra E para continuar inovando O MEC lançou uma plataforma Que reúne recursos educacionais da internet Para educação básica Professor, inscreva-se no curso online E torne-se um curador da plataforma Ministério da Educação Governo Federal Ataques a equipamentos públicos Os ônibus e veículos de prestadora de serviços Continuam no terceiro dia de terror A avaliação de especialistas em segurança pública E violência sobre a crise vivida pelo Estado do Ceará Você vai entender por que os criminosos usam explosivos Durante ataques em série em Fortaleza, região metropolitana e interior De Brasília, a crítica do presidente Jair Bolsonaro Ao governo do Estado Após as ações do crime organizado 4 de janeiro de 2019 O Jornal de Angadeiro, segunda edição especial Onda de Terror, está no ar Olá, uma boa noite para você Nós estamos ao vivo Agora são 18 horas e 32 minutos E nós começamos agora O Jornal de Angadeiro, segunda edição especial Onda de Terror Com uma análise de especialistas em segurança pública E criminalidade Convidamos também para essa edição especial O governador do Estado, Camilo Santana O secretário de Segurança Pública, André Costa E o secretário da Administração Penitenciária, Luiz Mauro Albuquerque O convite era para que eles estivessem aqui presentes Ou por telefone E de início, a assessoria de imprensa do secretário Luiz Mauro Adiantou que ele estava indisponível para entrevistas Já a assessoria do governador Camilo Santana E do secretário André Costa Até o momento não deram retorno Essa edição especial Onda de Terror Está sendo transmitida pela rádio Tribuna Band News FM E pelo Facebook e Twitter do Tribuna do Ceará Em respeito aos nossos telespectadores Que acompanham aí o Carrossel O capítulo da novela será exibido na segunda-feira Bem, no terceiro dia de ataques, terminais e paradas de ônibus Ficaram vazios O comércio também foi prejudicado Em Maracanau, região metropolitana de Fortaleza O ônibus queimado e até a prefeitura da cidade foi atacada Meu Deus Mais ataques também na capital Um caminhão da Acagece foi incendiado no conjunto Palmeiras Outro veículo da Enel também foi alvo de criminosos na avenida Via Expressa Os bombeiros já chegaram, já estão contornando a situação Um ônibus foi incendiado na avenida Francisco Sá E outro na rotatória da Raul Barbosa Com apenas 30% da frota em circulação Os passageiros tiveram que esperar bem mais por um transporte Passei mais de duas horas esperando Tive que voltar para casa Tive que faltar o trabalho Foi bem complicado No terminal da Parangaba, pouca movimentação Durante a reportagem, uma viatura da polícia rodoviária estadual Rondava o local A onda de terror que segue em todo o estado Atingiu também o comércio Aqui no centro de Fortaleza, algumas lojas fecharam as portas mais cedo Outras sequer abriram De acordo com o presidente do Sindiloja Os ataques prejudicaram as vendas Que costumam ser melhores na alta estação Infelizmente é um momento que a gente tem uma quadra turística excelente Tivemos aí uma ocupação hoteleira durante a semana passada E essa semana para o Réveillon E agora durante essa semana muito boa Talvez uma das maiores de todos os tempos E agora infelizmente o que está acontecendo É que os turistas não podem sair dos hotéis Alguns estão antecipando as voltas para as suas residências Para os seus estados, para as suas cidades E o caos, os trabalhadores não podem vir trabalhar Eles não têm culpa A gente tem que ser solidário nesse momento, é claro Muitas outras atividades também não estão sendo exercidas Porque infelizmente falta transporte público A gente espera que aí o governo do estado E as forças providenciam uma receita Uma fórmula para que o caos tenha fim Porque não pode continuar dessa forma Bem, ainda durante a tarde de hoje A Enel, que é a empresa fornecedora de energia elétrica Aqui do Ceará Informou ter determinado o fechamento De todas as lojas de atendimento da companhia Em nota, a Enel afirma que essa medida Tem caráter excepcional E que foi tomada por motivo de segurança Devido a onda de ataques criminosos no estado A Enel afirma que equipes de campo foram reduzidas E que estão dando prioridade somente A atendimentos de caráter emergencial A nota da Enel afirma ainda que 5 veículos da companhia Foram incendiados no início da tarde de hoje Essas ocorrências aconteceram em Fortaleza E nos municípios de Canindé e em Iguatu A central de atendimento da Enel Atende pelo telefone 0800 285 0196 Também devem ficar fechadas as lojas da Cagesse Que ficam de plantão no fim de semana As unidades do centro e da UDOTA não vão funcionar A medida também foi tomada devido a série de ataques criminosos De acordo com a empresa A decisão é para garantir a segurança O queourcing é para garantir a segurança O que acaba se formada